Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente jogar com o Freddy Krueger com uma buildzinha extremamente irritante Muitas pessoas falam que essa buildzinha é muito difícil de chegar no endgame O que é o endgame? Eu sou de novo no jogo e não entendo esses vocabulários aí O endgame é basicamente o final do jogo, onde a gente abre o portão e vaza da partida Contra este Freddy é muito difícil de chegar lá Vou mostrar pra vocês o porquê Muitas pessoas chamam essa build de Forever Freddy, correto? Mas Gigão, Forever Freddy não usa Slop Butcher, ele usa o Tanatofobia Eu não tenho Tanatofobia, desde que eu dei o Prestige 3 no meu Freddy nunca mais veio Tanatofobia na build Não sei porquê, meu Deus do céu E olha que eu já tenho 5 páginas e ainda não veio Tanatofobia, nem sequer Tanato 1 Então eu botei um perk que pudesse fazer um pouco de lentidão junto com todos os outros perks, ok? Bom, a build se consistia aí pessoal Intervenção corrompida porque obviamente a gente não quer chegar no endgame Então a gente também não quer tomar 2 geradores no começo do jogo, né? Então os 3 geradores mais estantes de mim no começo da partida são trancados por 120 segundos Tô levando o Dying Light, perquezinho aqui do Michael Myers Cada vez que eu engancho alguém que não é obsessão, que não é obsessão, eu ganho 1 ponto, 1 token Cada token equivale a 3% de penalidade para todos os sobreventes em se curar, fazer gerador, sabotar, etc, etc Tô levando aqui então o Popcoz do Weasel Do Fred, obviamente todo mundo sabe, é maravilhoso esse perk A gente engancha o cara, já ganha o pontozinho aqui de progressão do Perder em Esperança E também já ganha o nosso Popcoz do Weasel para teleportar no Gen e evitar que esse Gen seja mais progredido E obviamente eles tenham que fazer toda essa progressão de novo já com efeito de debuff Então cada vez que eu teleporto no Gen e chuto ele, esse gerador volta instantaneamente 25% de sobregaste total Tô levando também então aqui o açougueiro desleixado, né? O Slop Butcher, que cada vez que eu aplico um golpe padrão, né? O Fred só tem golpe padrão, ele só tem M1 basicamente Ele pode botar Palix Fakes ou Poças de Sangue para reduzir a velocidade sobreventes no Looping Porém, ele ainda assim vai ter que bater duas vezes no sobreventes Então ele obviamente vai extrair bastante do açougueiro desleixado Que cada vez que eu bato padrão no sobreventes, esse sobreventes ganha o efeito hemorragia e o efeito dilacerado O efeito dilacerado é o grande estreja do bolo desse perk Cada vez que o sobreventes tá com esse efeito, ele se cura 20% mais lento Então a gente já tem a cura 20% mais lento do Slop Butcher Combado com os dois addons e combado também com o Perdendo Esperança, perfeito, pessoal? Então é por isso que tudo isso daqui fica, mano, o mundo dos sonhos fica um inferno pros sobreventes, cara O que que os addons dele fazem, então? Esse daqui da corda de pular e a correntes de balanço é basicamente a mesma coisa, correto? A corda de pular diminui moderadamente a velocidade de ações de sabotagem, cura e reparo de todos os sobreventes que estiverem no mundo dos sonhos Certo? Então ela só afeta quando ele está sonhando, quando ele está dormindo, tá? Quando ele está acordado não tem efeito nenhum A... sobreventes aqui no corrente de balanço também sofrem esse mesmo tipo de efeito Porém, essa penalidade ela é multiplicada por cada sobreventes no mundo dos sonhos Ou seja, mano, é um inferno, é um inferno essa build Pena que eu não tenho ta natofobia porque senão ia ficar duas vezes mais inferno essa build aqui Quem já jogou contra um Forever Fred sabe e é chato Vamos dizer que esse daqui é um Forever Fred meio nerfadinho, beleza? Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like, se possível, comentário Eu sei que não teve muitos vídeos essa semana, eu estou muito viciado, galera, em Airsoft Sim, Airsoft, cara, estou viciado, mano, estou viciado Ah, para quem estivesse me perguntando, ó, o que é Airsoft é isso daqui, cara Estou viciado, hein? Valeu, bora Olha a audácia dos caras Tem uma Kate, na verdade, tem uma Kate na partida, no lobby E ela estava de mapa Tem uma outra Claudete Acho que é três consoles ali e um PC A Claudete, ela simplesmente, no último segundo, ela mudou da Claudete para a Meg Que a Meg tem uma chave na mão agora, velho Olha a audácia desses caras, velho Estou no último segundo para uma chave Tá certo Mano, eu estou acordando agora Então Vamos fazer um bom jogo aqui Ou pelo menos acordar, né? Ok Oi Você mesma É você mesma que tem uma chave na mão, né? É sim Ótimo Beleza Beleza Ela achou que eu ia, que eu não ia, que eu ia, que eu não ia E acabou que ela caiu Ok, beleza Uma stack Eu acredito que eles vão estar naquele gerador ou nesse daqui Caraca, ousada, hein? Tô ousada também Já estava 9x9, né? Não valia a pena ela soltar Jogou bem Fez o que tinha que fazer Dead Hard e tu chega É Eu falei que DH tu chegava Tem DH, infelizmente, fica difícil Já vamos colar no gancho? Que é certeza que vai ter alguém ali, velho Ótimo Bt? Não Bts? Muito provável Muito provável Eu poderia tunelar ela pra ganhar mais tempo Mas ok Beleza Quebrar logo isso daqui Senão vai ficar no infinito muito grande Ele pega a janela de novo? Pega Aqui ele bateu É free hit Ice Beleza Dei tempo suficiente pra vocês se curarem, cara Ok Gastou cheque Se não tivesse dado aquele moonwalk Ele nunca teria gastado essa cheque aqui Beleza A mina tá tirando o totem Ih, aí cagou, mano DH Não tem Bora, gasta mais um apalete pra mim, vai Tu não tem DH Ué Eu vim só de pirraça nesse cara Eu não precisava Eu vim só de pirraça Só porque ele foi bem ousado Ok Ela tá ali do lado Sabia Ela tava machucada Mas acho que ela usou um self-care, velho Mais uma pallet Ganela Não O cara tá no gancho, hein, mano O cara tá no gancho, hein Aquele gerador ali eu não vou nele Porque eu tô ouvindo ele Mas ele tá bem pouco iniciado Ok Aqui ela cagou, mano Ela não deveria ter feito essa jogada Foi a jogada mais improvável Tem gente fazendo o totem aqui atrás Aí não, né, minha filha Vamos nesse Steve que ele é bom de looping Boa 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 É que eles estão preferindo se curar do que qualquer outra coisa, né, mano Boa Vou ver ele voltando Boa Tá dando pra segurar bem até essa partida aqui, velho Só tinha que ter tanata Aí morreu, né Desce, talvez Não quero dar essa chance pra ela Eu ouvi alguém aqui, né, mano Dá um pop aqui, vai Não, quero teleportar lá, na real Opa Beleza Já vamos tirar a chave do jogo Provavelmente já deve ter acabado essa dela Cuida a chave do jogo Hum, droga Caraca, tô me travando aqui Elas vão um DH, pelo visto Não tenho certeza É Desesperou demais Desesperou muito, velho Já vamos dar um chego lá naquele gerador do fundão Para lá Fiquei lá É muito provável que eles estejam lá Sabia Ok, vai quitar? Coloca que vai ser Caraca, velho Ele bugou a minha mente Simplesmente achei que ele ia direto pra pallet Ele não foi Aqui não tem mais pallet Ele morre também Minus dois A minha obsessão ainda tá na partida Então eu vou ganhar bastante stacks com isso E gerador, nessa altura do campeonato Tá impossível pra eles fazerem, velho Só dois na partida Seis stacks do Dying Light Vai ficar bem ruim pra eles fazerem, gerador Três genes ainda Se curaram? Seria bom chamar da enfermeira agora Já vi, já Não vai precisar não Fumou Obrigado Vai pra janela, provável Ok Slow vault Tô te vendo, minha filha Tô deixando a marca Ok Fiquei que ela ia direto pra pallet cair dali Foi o que eu imaginei, né, velho Ela tem life, essa guria aqui Ela esperou pra ver se eu rushava pallet Sim, é o rush Às vezes eu respeito, mano Às vezes Mas nem sempre Ai, cê Quê? Não, peraí Eu dei o hit na pallet Como é que essa mina não caiu? Se ela tava no cantinho What the fuck Eu não entendi agora, velho Não lembro se essa mina morre Na verdade, ela não usou life Porque ela tinha coisa, né, mano Ela morre A outra tava por aqui É, bem de boa, mano De GG Ah, ela tem chave, velho É, ganhou, mano Conseguiu sair Deixa eu voltar pra porta, velho Porque eu não sei se ela meio que sabe onde é que tá a hatch Ou não Ela se curou, ok Fazer uma das duas portas ali Não vou ficar muito perto da hatch Porque ela é capaz de se ligar, tá ligado? Então Aqui vai ser um jogo de sorte, mano Se ela tem chave, ela tem chave, ela só tem que achar a hatch Ou Esperar Conseguiu GG Vocês viram o poder desses dois addons, né, cara? Impossível comboada com, obviamente, o Dying Light Impossível fazer gem, velho No máximo dois Até começar a começar a estacar, mano Começou a estacar GG Ah, não Era uma chavezinha verde, velho Era a chavezinha verde Achei que era uma chavezinha rosa, roxa, né Porque no lobby Só aparece uma chave Tu não sabe se é verde, se é rosa, se é roxa Né Fiquei muito preocupado com o cara pegar a chave Porque, obviamente, né Dá pra ver que Os três consoles aqui Muito provavelmente Estavam jogando junto, né Bom Então é isso Espero que vocês tenham curtido mais vídeos aqui no canal Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no comentário Grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, valeu Fui Tchau Tchau